Você acha que a culpa Acha que a culpa é de governante só? Não, né? Mas olha isso aqui Olha o lado de lá Aí, ó, o povo tá brincando O povo tá brincando O povo brinca, brinca E depois fala mal Todos os dias é isso aqui A polícia vem, põe pra fora e nada O lado de lá, meu celular é meio ruim, mas olha lá Também tá cheio de gente